Escorpianos, sejam muito bem-vindos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva, lembrando que são mensagens gerais. Não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que for para você e caso não tenha nada, você pode olhar os outros signos fortes do seu mapa ou olhar os vídeos que já tem aqui no canal. Eu sempre deixo aqui no card uma playlist só com tiragens para o signo de vocês. Então vão lá assistir que pode sim ter alguma coisa para você, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu me chamo Isabelle e eu espero muito que você encontre aqui no meu canal uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de carinho, de amor e de respeito, tá bom? Muito importante que vocês assistam sempre até o final para que vocês compreendam melhor a mensagem e recebam todos os conselhos e direcionamentos, tá bom? Então, vamos lá! Curtam, comentem, compartilhem os vídeos. Vamos ver com qual grupo de escorpianos nós vamos nos conectar hoje, vamos lá! Maturidade ou bobo Maturidade ou bobo Mudança Simplicidade, comparação A voz interior Consciência Nossa, caíram muitas! A mente A mente Estresse Florescimento Renascimento Eu vou compartilhar Bom, aqui, escorpianos, eu vejo de cara que vocês estão muito na energia de comparação Se não for comparação, aqui pode ser que vocês estejam dando muito ouvido aos outros A opinião dos outros, ao que os outros É assim, pra fazer uma escolha você sempre pede opinião a várias pessoas Ao invés de você ouvir a sua intuição, entende? Ou aqui pode ser que você dê mais voz para a sua mente do que para a sua intuição, para o seu coração, para o que você sente Então aqui, as mudanças vão acontecer, você precisa se entregar às mudanças, mas com maturidade, com consciência Porque tudo aqui é mais simples do que você pensa, muitas vezes você complica as situações, escorpianos, por conta da sua insegurança ou por conta do seu domínio mental Aqui é necessário que você confie mais na sua intuição, porque é ela que vai te direcionar ao caminho certo da mudança, a forma correta de fazer a mudança Entregue-se a mudança, não queira controlar como isso vai acontecer Você tem um propósito, você quer chegar em tal lugar O caminho entrega para o universo Não queira controlar cada parte do percurso Porque isso vai te frustrar Isso vai te causar ansiedade, isso vai te levar à estafa Isso vai te causar Até problemas físicos para alguém De você tentar controlar tudo, de você tentar organizar tudo, de fazer que tudo saia da forma que você quer Você precisa abrir mão um pouco das expectativas e do direcionamento Entrega, faz o que você quer Emane o que você quer Mas como isso vai chegar, como isso vai acontecer Solte para o universo Entregue-se a essa aventura Permita-se experienciar essa aventura Não existe caminho certo ou errado Existe o caminho melhor para você Existe a forma que é melhor para você Solte a sua expectativa Solte o seu controle Se permita experienciar um dia de cada vez Um passo de cada vez Uma situação de cada vez Até de você aqui resolver uma coisa de cada vez Pode ser que você queira resolver toda a sua vida de uma vez só Tá? Ou para alguns Você queira, inclusive Você pegue para você A responsabilidade de auxiliar outras pessoas De resolver o problema de outras pessoas Olha aqui a diferença De uma pessoa que é dominada pela mente De uma pessoa que confia na sua própria intuição Olha aqui o terceiro olho iluminado Tá? Você precisa Sair do domínio mental E entender o que a sua intuição está dizendo O que o seu coração está pedindo O que o seu coração está querendo Porque é tudo muito mais simples Essa mudança que você quer fazer É muito mais simples Do que você imagina Você que está complicando Com as suas expectativas Com a sua necessidade de controle Aqui Tá? Entregue-se Entregue-se a mudança Confie no universo Confie nos seus mentores Nos seus guias Confie em Deus Porque isso vai chegar Isso vai acontecer Não tenha dúvidas De que isso vai acontecer Tá? E para algumas pessoas Essa mudança Não vai fazer bem Só a você Pode ser que você Vai influenciar outras pessoas Através da sua mudança Você vai beneficiar Outras pessoas Através dessa mudança Que você vai Quer fazer aqui Né? Ou pode ser que você Esteja planejando isso Com outras pessoas Por isso aqui Pode ser que você Esteja dando ouvido Né? Se você estiver planejando Isso com outra pessoa Pode ser por isso Que você esteja dando Tanto ouvido A outra pessoa Mas é necessário Que você confie também É... No que você sente Sabe? De que você se posicione Um pouco aqui Em relação ao que você Está sentindo Ou o que você Está querendo Vamos ver o que mais Para os escorpianos O que mais Para os escorpianos Falsidade e aviso Mais um no favor Transformações O sol O cigano Os livros Os sentimentos As honrarias A vitória Uau Viu? Você vai conseguir Você tem o merecimento Para conseguir Escorpiano Não tenha dúvidas Saia dos conflitos mentais Saia das inseguranças Saia da auto-sabotagem Corte essa necessidade De comandar De controlar tudo Corte Corte a opinião Das outras pessoas Que não estão agregando Aqui Corte Inclusive Algumas amizades Aqui Que você pede Conselhos E essa pessoa Não está tão interessada Pare de dividir Tanto seus planos Com outras pessoas É meio que isso Porque as pessoas Não estão Sabe Por mais que você Confie naquela pessoa De repente Aquela pessoa Não está tão interessada Assim Em que você Faça sucesso Como você está Só você Vai lutar O suficiente E vai É como é que é Tem uma frase Que diz assim Ninguém vai lutar Por você Ninguém vai lutar Pelo seu sonho Como você Está disposta A lutar Então pare De pedir A opinião Dos outros Em relação Ao que você Tem que fazer Porque só você Sabe onde você Quer chegar Só você sabe A intensidade Disso Para você Então você Tem que saber O que é melhor Para que você Chegue nisso Entende? E pare De dividir Isso com todo mundo Porque as pessoas Às vezes Até subestimam A gente Lançam Uma energia Ruim Sabe A sua maior arma Aqui É o seu conhecimento É o seu estudo Ó É isso que vai Trazer o sucesso Tá? A sua doação O seu empenho Em aprender O seu empenho Em buscar A solução Através do conhecimento E não através Da opinião De outras pessoas Então por exemplo Se você quer mudar Uma situação X Procure Pesquise Histórias De pessoas Que passaram Por esse caminho Que você está passando Através do conhecimento Da história Delas Do trajeto Delas Você pode chegar A uma solução Para você Mas estudando Buscando Aprendendo Entende? É até aquela coisa assim Pare de Aceitar Críticas Construtivas De pessoas Que não construíram Nada Entende? É meio que isso É meio que isso Tá? E veja aqui Escorpione Que você tem O merecimento De conseguir isso De ter essa vitória Tá? Que vai te fazer Muito bem Muito feliz Mas é necessário Que você controle Também a ansiedade Controle também Essa carta Fala do controle Da razão E da emoção Lembra que eu falei Pra você sair Do controle mental E se entregar A sua intuição Confiar mais Nos seus sentimentos No que o seu coração Grita Pra te dizer Por muitas vezes Você não ouve Ou acha que é loucura O que mais Para os escorpianos Olha aqui A última carta Foi a vitória E o compartilhar Você compartilhando Essa vitória Realmente Pode ser Que algumas pessoas Aqui Sejam planejando Isso em grupo Tá? Em grupo Ou com outra pessoa Gente Se eu não me engano Várias tiragens De vocês Escorpianos As últimas Saiu isso De vocês estarem Planejando Uma mudança Com alguém Eu acho que saiu Várias vezes Isso Então Vocês vão conseguir A mudança Mas vocês tem que Sair do controle Tem que se entregar Vocês tem que agir Sim Mas vocês Não podem controlar Por exemplo Eu quero um carro novo A forma Eu vou continuar fazendo A minha parte Que é trabalhar E juntar o dinheiro A forma que isso Vai chegar pra mim Cabe ao universo Quando eu vou conseguir Cabe ao universo Eu vou fazer a minha parte Entende? Confie no seu poder Esteja atento Seja atento As suas intuições Saia da comparação Saia É tudo mais simples Do que você imagina Lembra? Olha aqui Uma pessoa Toda vestida De Armadura E aqui Uma pessoa Sem vestes Nenhuma E que está Ensinando Pra outra Ou seja O que isso Quer me dizer? Aqui você não Precisa de muita Parafernália Pra fazer essa mudança Você precisa confiar No seu poder No seu poder interno No poder das suas intuições Você estar atento Ao que o seu coração Quer lhe dizer Scorpiano Você não está dando voz As suas emoções E a sua espiritualidade Olha aqui A jornada E a devoção Isso está Alinhado com o seu propósito Isso está Predestinado A você Mas você precisa Confiar que isso Vai chegar No momento certo Você já viu Que é possível Você já viu Aonde você quer chegar Você já viu Que é possível Chegar Agora se entrega Ao caminho Continue caminhando Continue caminhando Você não precisa ver Cada É Controlar Cada pedrinha Que vai ter no caminho Você só precisa caminhar E saber que tem um caminho Entende? Se o caminho vai ser Em meio a uma floresta Em meio a praia Em meio a uma cidade Não importa Tem o caminho Vai Agradeça O caminho Agradeça Que tem o caminho Conforme você Vai caminhando Você vai Conhecendo O caminho Entende? É aquela coisa De pra subir uma escada Você não precisa Ver ela completa Você só precisa Subir um degrau De cada vez Aonde você vai chegar Aonde está destinado Que você chegue Aonde a sua espiritualidade Quer te levar É lá que você vai chegar E você vai chegar Tenha certeza que vai Tenha certeza que vai Escorpiano Vamos ver aqui Com esse oráculo Uma mensagem Final Pra vocês De uma energia Que vocês precisam Trabalhar aqui Nos próximos dias Tá? Vamos ver Nossa Caíram muitos Eu vou tirar de novo Porque caíram muitos Tá? Gente, vocês acreditam Que caíram as mesmas cartas? As mesmas três Olha aqui Tá bom Eu vou aceitar Quem tem juiz Obedece, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A primeira Me sinto só O seu foco Onde você quer chegar E o caminho Que tiver Que você vai ser Mantenha seu olhar No horizonte Por mais que vão surgindo Dificuldades Ou você se sinta só Vai passar Vai passar Ai meu Deus Claro que vai passar Gente Pelo amor de Deus Deixa eu ver Deixa eu ver o outro Ó Eu sou a voz Minha voz é baixa Mas não passa despercebida É um veículo para compartilhar Minha luz e amor Com o resto deste mundo Quando mais For necessário Vou compartilhar Equilibrando confiança E humildade Lembra que eu falei Que para alguns aqui Vocês vão compartilhar Essa vitória de vocês Vai beneficiar vocês E a outros Olha aí Pode ser que através Da sua experiência Você vá falando A sua experiência Contando a sua experiência Contando as suas vivências Dividindo com os outros Você vai ajudar Muita gente aqui Tá Pode ser alguém Cantando aqui Tá Ou alguém Palestrando Alguém Dando aulas Tá Ai que lindo Olha a última Olha a última gente Eu sou luz Esse é o meu mantra diário Eu sou luz Eu tenho luz Eu projeto luz Eu sou luz Eu tenho luz Eu projeto luz Eu sou luz Eu tenho luz Eu projeto luz Três vezes sempre Tá Que é um decreto Que é um decreto Então façam esse decreto Vocês também Eu sou luz Carrego a lâmpada do amor Para iluminar o caminho Dos outros Escolherei mostrar-lhes o jardim Feito para nós Onde residem a esperança E a paz Há muita luz Neste mundo escuro Você Pode ser alguém aqui Gente Palestrante Tá Um incentivador de pessoas Algum trabalho comunitário Algum trabalho energético Alguém lidando diretamente Com o público Ou começando Ou se Aqui no caso Vocês estão se direcionando A isso né Porque vocês estão Na transição aqui Vocês estão Ou iniciando Esse processo Ou Sabe E por isso também A carta dos conhecimentos Aqui Porque quanto mais Você estudar Quanto mais você se dedicar Ao autoconhecimento E ao conhecimento Mais pessoas Você vai conseguir Abranger Nesse leque De possibilidades Aqui Nesse leque De pessoas Que você vai conseguir Ajudar aqui Através da sua voz Tá Pode ser que você Esteja isolado É Afastando-se de pessoas Ou Sendo privado De algumas situações Pra que você Se dedique Aos estudos Agora Agora Você tem que estar Livre de distrações Pra que você Aprenda Pra que lá Lá na frente Né E o lá na frente Não é tão lá na frente Assim Porque já tá aparecendo Nessa energia Então É Pra que você Divida essa sua experiência Com os outros Tá Por exemplo Por exemplo Tempo Eu fiquei Meses Nunca Se o seu caso Se o seu caso Se o seu caso é esse Por isso Tá bom Scorpionos Então é isso que eu vejo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Antes de dar o beijo Eu ia dar o beijo Mas eu levei de um recadinho Aqui embaixo Na descrição dos vídeos Do vídeo Você tem todas as informações Que você possa precisar Tem os meus contatos Não faço consulta particular Tá Mas tem o meu contato aqui Tem informações sobre o canal Tá bom Não esqueçam de curtir Comentar e compartilhar o vídeo Porque é muito importante Pro crescimento do nosso canal E agora sim Grande beijo E até a próxima tiragem